Pode ter qualquer lugar do mundo, mas a escola é o único lugar que possa dizer é aqui o começo de uma vida nova. É a escola. A escola estadual Irmã Dússia está inserida dentro mesmo, no interior da penitenciária feminina de Abreu e Lima. Aqui nessa escola, a gente percebe que não funciona muito o que a gente encontra na realidade extramural. A gente precisa de ações que extrapolem até o conteúdo fechado do currículo, porque são pessoas que não tiveram acesso a inúmeros elementos durante a sua vida, é uma vida de negações, de sofrimentos, e quando de repente se vê dentro de um espaço privativo, de um espaço opressor, na verdade. Quando eu conheci a escola, eu comecei a frequentar por conta de remissão, para falar a verdade. Mas através de eu tanto frequentar a escola, eu aprendi que eu não estava ali só para estudar e ganhar a minha remissão, que eu conheci o coral, eu conheci o teatro, eu conheci a dança. O projeto que deu origem ao coral O Canto que Encanta, ele surgiu pela sensibilidade do nosso professor Josué. Na disciplina de artes, ele começou a trabalhar a música. Teve um projeto aqui, aí quando eu vim aqui, eu li umas partituras para ele, e ele disse, nossa, você estudou música e tal. Eu quero você de frente. Eu trabalho na escola, sou monitora, e nesta quinta-feira dou aula de música. Teve uma apresentação, a gente está convidada para mais duas, e tudo que tem aqui agora, o coral está dentro. É porque a música em si, ela desperta todos os sentimentos. Se a gente está com raiva, a gente bota uma música bem mais forte. Quando a gente está, aquela coisa, a saudade da família, a gente bota outro tipo de música. E quando a gente está apaixonada, alcione. Quando elas partem para um projeto desses, que elas se envolvem, elas se sentem profundamente realizadas, enquanto ser humano, enquanto empoderamento, enquanto aluna mesmo, em protagonizar essas atividades. Quando você não é desafiado a algumas coisas, você não entende o seu potencial para alguma coisa. Eu posso ser o próximo maior compositor do mundo, mas eu nunca tive acesso a uma hora de canto, a uma hora de leitura de partitura, eu nunca vou saber. Eu nunca vou saber se eu sou um grande atleta de vôlei. Então, ao mesmo tempo que a gente constrói em conjunto com elas, essas práticas esportivas, por exemplo, do vôlei, muitas dessas meninas, elas tiveram uma percepção de como elas são boas. É importante ter essa educação física para a gente, o vôlei, o futebol, como essa senhora também, o coral, a escola, a dança, tudo é bom para a gente que está privada da liberdade, minha senhora. E esse esporte, o esporte, a gente percebe através do treinamento, que, além de tudo, traz um pouco de felicidade, coisa que a gente acha que não consegue encontrar nesse local, por ser um ambiente prisional. Tiro meus estresses, tiro minha brabeza, fico calma, esqueço de tudo, esqueço até que eu estou preso, esqueço que eu já tive inimigo, esqueço de tudo que eu já passei e vivo o vôlei. E lá fora o esporte transforma a vida. E o esporte não é diferente aqui dentro. O esporte melhora e faz com que a pessoa se transforme e saia daqui uma pessoa mudada. Nós, no trabalho de formiguinha, dentro das nossas dificuldades, das nossas limitações, porque não tem cartilha para ensinar como é que a gente deve fazer, a gente trabalha muito em cima da amorosidade, da afetividade. E a gente acha que por aí a gente consegue chegar em algum lugar. Vamos enfrentar 74 anos. A saúde no envelhecimento, na verdade, é a soma da autonomia com a independência. Aqui na penitenciária, é quase impossível a gente dizer que essas pessoas têm saúde, porque elas não têm o mínimo de autonomia. A realidade do envelhecimento já é negada na sociedade como um todo. Uma pessoa idosa, privada de liberdade, cheia de comorbidades. Então, acho que o mínimo de independência que a gente pode fornecer para essas pessoas, eu acho que é uma grande vitória, sabe? na qualidade de vida delas. A gente sempre diz, isso aqui é um meio, isso aqui não é um fim. Vocês estão passando por aqui. Vocês têm uma vida toda lá fora. O que é que nos dá imenso prazer? Você encontrar uma menina dessa que hoje, a história dela, em relação ao tempo que ela passou aqui, só fez ela amadurecer enquanto pessoa. Elas conseguiram trilhar outros caminhos. Eu sinto que ali eu não sou presa, ali eu sou uma aluna, aqui também, minha senhora, é muito importante, né? Finalizou e vamos pro vôlei. Tchau. E aí Tchau, tchau.